A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Lua, oh lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A menina, a moça Que eu sempre quis É pra você, meu amor Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Ah, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Ah, não tem jeito não Oh, do meu jeito Ah, não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não Deixei uma gaveta reservada pra guardar se eu esqueci Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ou boca que me traz falta Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Eu era um mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Que esparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas eu tenho que te tirar na mala do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que dar um jeito e essa decepção E ter amado muito, eu sei o amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Davi, Davi Alves, Davi Alves, Davi tá Calma papá Portal do Arrocha Beijão pra você minha linda Ter amado muito, por seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Beijão pra você também minha linda Canta, vem Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Chora não, minha linda Chora não Chora não Cendelizou vivo Vamos cantar, vamos cantar Essa é pra você minha linda Beija no seu coração, viu? Os corações apaixonados Vem, encontrei Encontrei Meu amor Minha cara Verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Canta comigo, vem Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Sem você eu já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Paração sofrendo Isso é um delírio ao vivo Pra vocês, meus amores Canta comigo, vem Você que tá apaixonada Portal Tua rocha Sou um pássaro noturno Diz Quer ser meu par Você quer ser meu par, quer? Procuro entender Porque Sem vocês eu já não durmo E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu te chamo Meu amor Vem Tchau, Mandelinho Vamos mais um no nosso repertório Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi o vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Vou dizer Mais um detalhe Não escapou O seu olho Ela se esmou com um contato Diferente de ti Fala com ele Agora na minha frente Mande um oi Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Dessa maneira Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou Toda conversa De cima pra baixo Não vi foto Não vi o vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato Diferente de ti Fala com ela Agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Posso, minha linda? Posso? Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de algo Alguém que não é meu Enfim Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Te vejo por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não está em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser Diogo A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Por não resistir A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha E a parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E vejo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não está em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser Diogo A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Por não resistir Canta violina A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Por não resistir Portal do arrocha Oh, Delírio Isso é ao vivo, viu? Delírio do olhar Vem comigo Vem comigo assim Estou aqui Deitado no sofá Lembrando de nós Escuto um áudio antigo Só pra ouvir sua voz E leio as mensagens Que eu nunca apaguei Sei que errei Sei que errei Confesso estou aqui Pra te pedir perdão Com os olhos cheios Da água Meu celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer Por você Você é online Se falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Dói Você é online Se falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Oh, Busca Jão Jão, Busca Chama meu barzinho Estou aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Escuto um áudio antigo Só pra ouvir sua voz E leio as mensagens Que eu nunca apaguei Não sei que errei Confesso estou aqui Pra te pedir perdão Com os olhos cheios Da água Celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer O você Você é online Sem falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Você é online Sem falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Você é online Sem falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Você é online Sem falar comigo Dói O seu estado Sem eu dar presente Dói A foto do defio Não será nossa Dói Coração da Dói Coração da Dói Oh, vontade de ser escandinho Mata Se você é de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Puta que pariu Puta que pariu O pior é que você nem desfaça e tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que você tá tomando me fez delirar Será que você é de bem devagarinho Será que você deixa eu participar? Puta que pariu Puta que pariu Oh, vontade de ser escandinho Mata Se você é de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai essa língua passando em mim Isso é delírio, é ao vivo, viu? Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escandinho, mata Se você é de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai essa língua passando Com vontade de ser escandinho, mata Se você é de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai essa língua passando em mim Passa mamãe No escuro da minha vida você foi um som Nesse mar tão turbulento, cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo aos céus que me mandassem a direção Deus é muito bom Ouviu-me em oração Deus é muito bom Portal do arrocha.com.br Isso é ao vivo, viu? O site oficial do arrocha No escuro da minha vida você foi um som Isso mata um turbulento, cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo aos céus que me mandassem a direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo aos céus que me mandassem a direção Deus é muito bom Ouviu-me em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Sou papá Beleza pros corações apaixonados Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Oh mulher barrada Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Volta comigo, vem Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Oh mulher barrada Oh mulher barrada Vai me dizer 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 Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa E ver assim, sem poder de amor Vem comigo assim, vem Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa E ver assim, sem poder de amor Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa E ver assim, sem poder de amor Salírios Salírios No olhar Delírios Ao vivo Aciona Aciona Os corações Meu amor, estou sozinho Precisamos dar um tempo Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento Te esquecer Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor Nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixar Mas não deu certo O seu amor Me enganou Feito viragem no deserto Foi só um sonho Mas te proponho Nunca mais me esquecer Eu estou saindo Mas como você E feita tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração Andar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração Andar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor Nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixar Mas não deu certo O seu amor Me enganou Feito viragem no deserto Foi só um sonho Mas te proponho Nunca mais me esquecer Nunca mais me esquecer Eu estou saindo Mas amo você Então vem Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração E se o meu coração Andar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez Depois de tanto amor E se o meu coração E se o meu coração Andar em mim A gente vai se amar Mais uma vez A gente vai se amar Mais uma vez Mais uma vez Chama a minha banda Vire os do olhar Vire os do olhar Vire o sucesso 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 Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no bolso Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós depois de um ano e pouco Sentei me buscar, somando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de B é igual dois fugitivos Sentei me buscar, somando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de B é igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero ver que eu tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Vai, vai de uma vez, não volte, vai Vai, vai de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Chora, dança E a galera aí embaixo, dança também Sofre, coração Vai, vai de uma vez, não volte, vai Vai, vai de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Você me usou, você mentiu E assim, não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Te amo demais Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequela Quando me atendeu Eu perdi a razão Não era só a voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem diz De bom o número Do amor da sua vida E quase partou Com aquela voz conhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Pra quem diz De bom o número Do amor da sua vida E quase partou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Não era só a voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado Da cama Já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem diz De bom o número Do amor da sua vida E quase partou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Canta meus amores Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Canta meus amores Isso é delírio Isso é o vivo Sou eu Oh, essa toca no coração Delírios do olhar Vem comigo assim, vem Tá difícil Não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pichama Mas do outro lado Da saudade A vida Anda Vem Saio Mas eu não Fico legal Minha bateria A vida social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final No final Lembrar você E agora Mulher Eu tô sendo solteiro Forçado Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Comigo aqui Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Saio Saio Mas eu não Fico legal Minha bateria Social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você Canta comigo Vem Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Comigo aqui Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Comigo aqui Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Vamos fazer essa Essa toca no coração Quero ver a galera Comigo Vem Você é o vivo Vem Vídeos do olhar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Vem Que não quer o nosso bem Eu me dediquei E a você Eu me entreguei Quem? Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Delírios do olhar Oh, nós Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Só sua boca Tem o mé Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que Pena que toda vez Então vem Faz A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem que alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Vem, bebê Fecha os olhos Tiro a roupa Canta Vem Diz pra mim Tem o pé Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom de paz Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem que alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Então vem Fecha os olhos Mais uma Mais uma E essa Para os meus amigos Vaqueiros Oh, vaqueira Isso é delírio Zão, viva Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente dela Convoquei o próximo pé Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Já tá tudo rodando pra lá Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente dela Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei